Fala galera, bem-vindos ao meu canal, ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve aí, não custa nada Dá uma força aí, compartilha aí, né? Fiquei um tempo sem gravar, porque quem me acompanha outras redes sabe o que aconteceu Eu fui assaltado, né? E vai ser o tema do vídeo hoje Eu fui assaltado, a mão armada, levaram meu celular Que era minha ferramenta aqui pra gravar os vídeos, né? E aí até comprar outro e tal Aí eu tive uma viagem de trabalho Bom, percalços da vida fizeram eu não gravar vídeo esses últimos dias E também fui juntando o fato de dar uma desanimada Que hoje cedo eu recebi um e-mail falando que meu AdSense foi cancelado Eu não recebo mais pra fazer vídeo aqui Pelo menos até agora, ninguém falou mais nada Já ouvi falar uns papos aí que é normal, que vai voltar Que tão modificando, mas bom Do YouTube eu não recebi nada Recebi um e-mail da Google Falando que zerou Que eles vão ver se eu tiver algum dinheiro lá Eles vão me depositar, mas Sei lá Tamo aí, tamo aí gravando, fazendo aqui Pela resenha mesmo Que por dinheiro não é mais, né? É, então quem quiser ajudar o canal aí As camisetas estão à venda aí Coulterstore.com.br E, cara, o vídeo de hoje é o seguinte Devido a eu ter sido assaltado Ter passado por esse trauma Eu vou falar pra vocês a importância do seguro Tá ligado? Tipo, mano, não tem como Principalmente pro seu carro, né? Que você trabalhou, batalhou aí pra comprar A importância de ter o seguro, cara É o seguinte Eu vou te contar a experiência que eu tive aqui, mano É foda de lembrar, né? Machuca Foi no dia da eleição Eu fui votar Fui votar, normal Votei na escola Postei uma selfie ainda no Instagram Um cara comentou Falando assim Ah, cuidado com o celular aí e tal Ainda zuei Falei, não, os bandidos aqui me conhecem e tal Aí eu fui votar De lá eu fui pra casa e tal Aí eu falei Bom, vou fazer almoço Fui no mercado comprar almoço Aí todo domingo eu passo aqui na oficina Pra cuidar da gata, né? A gente tem uma gata aqui e tal Dá uma olhada em tudo Ver se tá tudo ok Ninguém mexeu em nada Portão e tal Confira se não tem torneira vazando e tal Você sabe como é Todo dia eu tenho que estar aqui Senão eu não durmo em paz E eu vim Fiz o que eu tinha que fazer e tal Cuidei da gata Recolhi o lixo Whatever Depois de ter passado no mercado Saí, né? Eu não ando Depois que eu já tinha Eu fui assaltado há uns 3 anos atrás Então eu peguei meio que um trauma E tava com o celular no bolso Né? Não tava com o celular na mão Aí chegando em casa Quando você tá perto da sua casa Você sente uma zona de conforto, né? Você sente um Uma zona de segurança E eu Porra Tirei o celular do bolso Tirei o celular do bolso Fui Deu uma olhada Tinha um áudio pra responder Fui responder Eu fui ouvir Aqui no ouvido Tal Perto de casa Chegou 3 caras de moto E mano Tipo Um ficou parado aqui Outro aqui E o outro Vem na minha direção Colocou uma arma na minha cabeça Era um calibre 22 O cara encostou na minha testa Aqui E falou Dá o celular Cara Eu falei Tó Eu com a mão aqui Tó E ele Dá o celular Dá o celular Dá o celular E eu na mão Tipo Eu bloqueei ele Né? Eu tô Ele Não, não, não Vai, 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 vai E apertando a arma Falei Mano Tó Tó Leva E o cara Tipo Eu falei Porra, mano É O cara É isso que eu cheguei à conclusão O bandido O ladrão O maldito A primeira opção dele É matar você A segunda é roubar Ele tem prazer em matar também Todo ladrão tem Né? Raramente você encontra um cara na cadeia Que não tem latrocínio nas costas Ele mata Ele Ele tem que matar Principalmente molequeada nova Pra fazer currículo Pra falar que é matador Né? Pra impor respeito Na quebrada dele E eu falei Tó, mano E aí o cara pegou o celular e foi Eu tive a tranqüência A importância do seguro Não foi nem o valor Né? Não foi nem o valor É... Do bem É foda Eu tinha pagado Eu tinha pagado 3.200 reais No iPhone 11 Né? Que eu tava com coisa pra gravar vídeo E... Só que, cara Eu tive mais tranquilidade Porque eu sabia Que eu ia receber Outro do seguro Então naquela fração de segundos É... Quando vão roubar seu celular Seu carro O que for roubar seu Bicicleta Moto Você fala assim Mano, peraí Você já eliminar O seu sofrimento Pra comprar aquele bem Você já eliminou Você fala assim Bom, isso aqui Pá Eu não vou me preocupar Eu vou me preocupar agora Só com a minha vida Só vou me preocupar E não morrer Né? O recuperar o bem Tá de boa O seguro vai me pagar outro Eu vou ter dor de cabeça Pra senha de banco Tudo Bloquear o celular Fazer BO Você sabe Toda dor de cabeça Mas aquele dinheiro Que você comprou Seu carro Sua moto Você vai recuperar Então Você já vai ter Uma paz muito maior Né? Você vai Liga a luz aqui Você vai Sabe? Tipo Se preocupar Unicamente com a sua vida Isso, cara No momento de um assalto É muito importante Né? Ou se não Se eu não tenho Nem meu carro Eu não tenho seguro Eu tenho rastreador Né? Tipo Se eu bater Tal Não paga Mas Tem o rastreador Se me roubarem Eu posso entregar Falar Leva Tá? Pode levar Não tem alarme Não tem nada A chave tá no contato Depois eu ligo pro rastreador Eles vão Eles se viram pra achar o carro Tá? Então A paz que te dá Você ter esse seguro Cara Não tem preço Tá? Tipo Eu recomendo demais Assim Se você puder Quando você for comprar seu carro Você for comprar seu bem Compra um abaixo Pra você ter condição Eu confesso Eu confesso A Porto Seguro Tem o nome A Porto Seguro Eu sei que É top Mas o preço deles É muito caro E outro problema Pra você fazer seguro É Você tem que precisar de um corretor Tal Encher o saco de alguém E a pira seguradora Foi o seguinte Cara O seguro do meu celular Eles me pagaram em 3 dias Tipo Eu só mandei o BO Mandei Bloqueei o celular Liguei na Claro Mandei bloquear Fui na operadora Peguei outro chip E tal O processo deles Demorou 3 dias O dinheiro tava na minha conta Foi muito rápido Foi muito bom Eu acho que Pra carro Também eles Não vão ser diferentes O que eu gostei deles É o seguinte Você vai baixar o aplicativo Vai colocar lá Seguro do automóvel Aí você vai colocar Você não precisa fazer Do seu carro Entendeu Você vai baixar o aplicativo Você vai colocar lá Que nem assim Carro Audi Modelo A3 Ano 1999 Né Aí vai pôr o seu CPF Seu endereço Porque conta muito Onde você mora O valor do seguro Vai aparecer o valor Porra Mas aí você falou Putz mano O seguro do Palio Vai ficar 3 pau e 700 Vou ver do gol Aí você pá Você joga o gol lá Você consegue cotar Você enche o saco De um corretor Cara O corretor tem muita vantagem Tá Corretor tem muita vantagem De você fazer Porque Mano Tipo Te roubaram o carro Você vai ligar pro seu corretor Ele vai fazer todo o corre pra você Vai te explicar Tal Só que tem esse É foda você arrumar um corretor Que vai ter a paciência De ficar te fazendo Orçamento De 15 carros Que você tá na dúvida De comprar Né Então é isso galera É Baixa o aplicativo aí Do Pierre Segurador Aí Faz a cotação Tem outras também aí Tá Mas eu não sei Trata o de use também Só que o modo da use Que esse cara fica te ligando Mano Gostei da Pierre por isso Mano Fiz cotação Nunca me ligaram Pra encher o saco Tá Meu atendimento Foi tudo por e-mail Da hora Foi atendimento Nota 10 Mano E é isso galera A importância do seguro aí Tá E Cara Faça Se possível Eu faço seguro de tudo Cara Porque Tá foda Principalmente aqui em São Paulo A gente não sabe o que vai ser da gente Mano A gente tá vivendo aí Sobrevivendo Um dia de cada vez aí Rezando pra Chegar vivo em casa E galera É isso Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Pau no gato É nóis